Malta! Sobe! Espera aí! Malta, muito bem-vindos a mais um ensaio do Carline TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos o novíssimo, o estrondoso, o dourado BMW X2. Para já, quer dizer-lhe já agradecer ao BMW Portugal o voto de confiança no digital e em particular aqui no Carline TV. Vai correr tudo bem. De certeza que vai ser o início de uma nova era. Ou então vai ser só continuar do mesmo. Pronto. Vá lá ver. Vocês cá estão-se a perguntar. Epá, anda cá quanto é que isso custa já? Tenho aqui o preço. Esta versão. 71 mil euros. Oh, oh, oh no túneis. 71 mil euros. 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 Portanto, o X2 é o quê? É a versão coupé mais desportiva do X1. Porque a BMW tem sempre esta coisa dos números pares, sendo as coisas desportivas das versões mais familiares, mais aborrecidas. Este, temos aqui esta frente muito bonita. Ele até neste PEC-M. Temos o PEC-M. Brincamos. Jante 20 logo linda. Tem estes plásticos assim nestes cinzentos que fazem um contraste bonito. Mas fundamentalmente é a traseira que começa assim a ficar um bocinho mais cortada em relação ao X1 que é mais direitão. É mais caixota. A questão que eu tenho é porque é isto, não é? Eu acho que isto é BMW a pensar assim. A malta já não reconhece os carros de lado. Porque são todos muito angulosos, muito estilosos. E depois o pessoal tem que ir ver à frente ou atrás qual é que é a marca do carro. Assim, já todos perceberam que é um BMW. Eu acho que é bem jogado. Aqui em frente temos esta grelha giríssima com entradas de ar que depois saem deste lado. Não sei se vocês não conseguem ver. Fiquem presos. Depois temos faróis leds giríssimos. Temos esta grelha muito aberta e depois temos umas alhetas ali dentro que abrem conforme o nosso BMW. Precisa de respirar ou tapam que é para ser mais efficient dynamics. Motores, pois então temos este 20D que é o mais potente. Tem 190 cv e 400 N. Tem tantos N de força de coisa aqui dentro como o novo Pipe R. Só para vocês terem ideia. Depois temos, se tivermos orçamento para tanto, começamos a ir para um 18D que já manda uns 150 cv. E se formos contra aquele dieselgate e quisermos um carrinho de gasolina, temos o 18i também com 140 cv. Não vai nada mal. O que eu destaco aqui neste capô que é engraçado é a quantidade de dissipadores de calor que as ópticas têm. Nunca tinha visto tanta coisa. Tenho 4 dissipadores de calor. Mais um aqui. Por cada óptica, portanto, isto deve mandar uma luz do caraças. Aqui atrás, pá, o que eu destaco é uma coisa... Tem ponteiras de escape. Tem mesmo que escapos lá dentro, sabe? Uma coisa inédita nunca vista hoje em dia. Portanto, temos escapos e dentro deles vêm gases. Como quem espel e não sei o quê. Bem, a traseira é muito bonita e portão elétrico, claro então. E temos aqui uma bagageira. Bom, temos aqui uma bagageira que sendo mais pequena que a do X1, na realidade, tem aqui um fundo plano que... Eu consigo ir lá para dentro. Eu consigo ir lá para dentro. Eu vou... Opa, isto. Portanto, dá perfeitamente para um pequeno ou médio youtuber. Na boa. Portanto, tiramos a chapeleira e cabe. Portanto, dignidade pouca. Mas também isso. Vocês... Vamos reconhecer lá dentro? Vamos então. Aqui atrás... Abandonaste-te muito, não é? Aqui atrás, para um coupé assim mais baixinho do que o X1, não está mal. Reparem que... Já. Dá para coisa. O gajo aí à frente está meio má bosse. Querem ver? Eu faço assim... Pronto, está meio má bosse e mesmo assim tenho espaço para os meus joelhitos. Uma coisa engraçada que estes bancos têm, além de serem rebatíveis, pois então, têm um encosto de braço, que é uma coisa rara, mas além do encosto de braço, ainda têm... Em vez de terem aquele tradicional configuração de 60-40, em que aquela parte vai toda, não temos 40-20-40. Portanto, podemos só abaixar este aqui para pôr uns skis, por exemplo, para ir à neve, pois então, ou então podem rebater um dos bancos individualmente. Tudo coisas boas. Vamos ver a frente? Eu... Vamos então. Cá à frente, temos os tradicionais luxos da BMW, sendo que este que é um volante M, tem uma pegabilíssima. No meu imaginário, os volantes da M têm toda a grossura certinho ao milímetro. Isto encaixa aqui na minha pata, que é uma coisa impressionante. Gosto muito. Depois temos aqui este quadrante, que tem esta divisória, mas que lá dentro é tudo digital, que é muito engraçado. E vocês já viram a complexidade deste tablier? Acho giríssimo. É tudo muito aborrachado, ok? Like. E depois tem aqui isto a imitar o carbono aqui no meio. Portanto, é só um plasticozinho, mas dá-lhe uma coisa. Tem as costurazinhas. Pá, gosto dos detalhes que este carro tem. Querem dar uma voltinha? Queremos! Então vá, meus queridos. Ou seja, é só vir. Está bem? Como é que é a condição então do X2? É tudo aquilo que a BMW promete de mais desportivo e mais dinâmico o X1? É sim senhor. Vamos falar um bocadinho mais sobre isso? Vamos então. Chassis. Muito bom. Muito confortável. Este carro é muito silencioso. Dá-lhe rolar tipo a 120. Nem se dá por erro. É um ótimo estradista. Dá também para uma pequena excursão assim fora de estrada. Dá. Este é tão contração integral. Estamos garantidos que dá para fazer assim uma picada ou não. Não fiz porque não achei necessário. É só parvo. A nível de suspensão o carro é um bocadinho mais seco que o X1. Logo então tem um bocadinho mais de esportividade. O que é bom. Ainda assim em determinadas curvas. Põe em quase todas. Vá. Curvas que é curvas. A gente faz à velocidade que tiver. Mas pronto. Algumas curvas. Nota-se que os 1700 kg que o carro tem. Apesar de ter um sapatão 225. Um sapatão bom. Um sapatão honesto 225. Mas na versão base tem jante 17. Que é uma jante que tem ali algum rebordinho. Nesta aqui como temos o PEC-M. Temos aqui uma jante de 20 polegadas. Que fica muito bem. Temos cava da roda perfeitamente. Para meter lá uma jante de 20 e ficar com um cenário brutal. Agora. É aquele carro que. Dá para ter um bocadinho mais de prazer de condução que a concorrência. Isso é um facto. Mas não é aquele BMW que vocês conhecem. Dito isto. Gosto muito desta posição de condução. Portanto. É ligeiramente diferente da posição de condução do X1. Vou mais baixo. Vou mais bem sentado. Tenho aqui mais um volante virado para mim. Este volante M. Encaixa aqui. Como eu já disse. Muito bem. Nas minhas mãozinhas. Este até tem. Além da tração integral. Tem aqui uma caixa de 8 velocidades. Com patilhas e tudo. É. Funciona muito bem. Mesmo as patilhas. Passa aqui. Querem ver? Não ouviram? Isto é um diesel. Não faz barulho. Mas se acreditarem em mim. Verão que eu sou uma pessoa honesta. E que vos está a dizer aqui do fundo do coração. Que isto passa rápido. Tem às vezes umas pequenas indecisões. Em arranques. Paramos. E depois queremos arrancar ele. Tipo. Espera. O que é que eu sou? Sou uma caixa? Ah. Vou meter. Ok. Entrou. Mas tirando isso. A BMW promete. Consumos é rondar ali. 5 litros. Um bocadinho abaixo de 5 litros. Ou 100. Eu como sou um jornalista muito dinâmico. Muito youtuber. Muito entusiasta. Ando com... 6 sets. O nível de estações. É pá. Claro. Estamos aqui a falar de um carro. Que já acelera. Querem ver? Curtou às 5. Temos um diesel rotativo. Ora que lindo. 7 segundos e meio de 0 ou 100. E faz uma velocidade máxima de 220 km por hora. Que é tipo assim muito rápido. Para um SUV. É porreirinho. O carro tem 190 cv. Portanto tem que comandar bem. E anda. Depois. Em face à concorrência. Que é uma coisa que este carro. É um nicho muito específico. De SUVs médios. Com algum premium. Estamos a falar de um Q3. Ou de um Q2. Mas acho que é mais para Q3. Fico sempre na dúvida. Porque eu não percebo muito bem a linha de Audi. E aquilo é muito confuso. E na Mercedes temos por exemplo os GLAs. Este é mais caro que todos eles. A base disto é 45 mil euros. Os outros estão ali nos 42, 41. É que por exemplo o Audi Q3 tem um 2 litros com 150 cv. E o 200D da Mercedes tem 136 cv. Este de base tem 150 cv também. O Q3. Aquilo é bem feio da vida. Não consigo gostar dele nem um bocadinho. O GLA é mais bonitinho. Mas tem aqui um déficit de cavalagem em relação a este. Este depois nesta versão 20D. Já começa a mandar ali nesta configuração caixa automática. Interação integral. Já começa ali nos 55. E depois vamos até. Pec M. Pec Coise. Pec Caixa. Pec Coise. Não sei quê. 71 mil euros. É capaz de ser um bocado abusado. A pergunta da BMW se tinham que acionar colocar o motorização 16D. E eles realmente não sabem se vai haver esta motorização. Porque este carro tem uma pretensão um bocadinho mais desportiva. Não faz barulho mas tem uma pretensão mais desportiva. E pôr aqui um motor 16D com pouca cavalagem neste carro. Pode matar aqui a vertente desportiva do bicho. E portanto eles estão um bocado na dúvida se vale a pena introduzir uma motorização para ter depois preços mais razoáveis do X2. Fica ao critério. Vamos ficar atentos. Ver o que é que a malta acha que a BMW vai fazer. Portanto. É um carro muito bonito. É verdade. Acho que é destes chuvos médios do mais bonito que a gente pode encontrar. Esta cor é discutível. Se bem que eu gosto muito desta cor. Vá-se lá a pessoa. Vá-se aqui um bling bling. Manda aqui um grande bling bling esta cor. Gostei muito. É facto. Se fosse comprar com o meu dinheiro. Via lá o catálogo todo de cores. Se calhar hesitava. Tenho medo que me farte. Mas oferecido. BMW. Se acharem que também não. Honrava esta cor todos os dias. Porque acho que fica muito bem neste carro. Toda a gente olha para o carro. Inha ontem para um senhor abrir o vídeo. Você está a gostar do carro. Senhor senhor. Estes quase dois meses que ando com o veículo. Tenho importado. Não tenho dado problemas nenhum. É pá. Se calhar vou comprar um para a minha mulher. Mas não vai ser nessa cor. Agora eu. Pronto amigo. Você agora também faça o que achar melhor. Aquilo. Só me deram esta. Também. Tinha coisas combinadas. Bom. Deixem aí nos comentários o que é que acham sobre o preço face à concorrência. E agora eu vou colocar isto em modo de sport. Coiso. Puxar aqui de uma quarta. E até para a semana. Apreção malta. Tchau.